Bom dia, pessoal! O vídeo de hoje é a realidade da vida. Olha aqui, gente, como que eu tô. Estão vendo? Olheira. Essa é a realidade da mulher. E isso aqui é porque não dormi direito e aí eu resolvi tirar hoje o dia de folga. Vocês que me conhecem e sabem e me acompanham aí no canal, vocês sabem que eu tenho salão, né? Salão de beleza. E às vezes eu trabalho muito, mas muito mesmo. E atendo depois do horário, né? Geralmente, às vezes a pessoa não pode vir em horário comercial, aí vem depois do trabalho e eu atendo. E não é fácil, né? Ainda tem duas crianças e a vida é complicada. Eu sei que não é só comigo que acontece, né? Com vocês aí, vocês devem ter problemas aí também. Essa criaturinha aqui, essa fofucha, que tá de touca, é porque hoje, já que eu tirei o dia de folga, eu decidi fazer uma hidratação no cabelinho dela, né? Então, estamos cuidando da beleza, né? Olha lá. E ela tá muito gripada. Eu também tô gripada. Vocês devem reparar até aí na voz. Minha voz não tá nada legal. Oi, amor. Faz funão, meu amor. Fala oi pras meninas. Fala aí, meninas. Oi. Então, ela tá bem gripadinha, pessoal. Por isso que ela fica toda hora limpando o nariz. Já tá até machucando o narizinho de tão gripada que ela tá. Mas, continuando o assunto, o que eu ia dizer pra vocês é que... Esse vídeo vai sem edição, sem nada. Do jeito que eu gravar aqui, ele vai pro ar. É a realidade de hoje, tá? Que eu tô colocando pra vocês aí no ar. Para, filhinha. E, assim, hoje eu só tô com... Na verdade, eu nem penteei cabelo, tá, pessoal? Passei só um batonzinho mesmo. Tô com o rosto sem maquiagem nenhuma. Cheio de olheiras. Porque eu vim mostrar pra vocês a minha realidade. E eu tô aqui com a Larissa, que ela vai pra escola só à tarde. E a outra, a Vanessa, que tem 12 aninhos, ela tá na escola. Ela estuda de manhã. Repara não, tá, pessoal? Porque criança é assim mesmo. Ajuda eu. E o que eu fiz com a Lala também? Vou mostrar pras meninas, já que você tá aí que não deixa nem eu falar. Hoje nós fizemos a unha da Lala. Vou chegar mais perto. Olha, pessoal. E nós usamos os esmaltes da Avon. Melancia e o Kiwi da Avon. Essa aqui. É, ela amou. A Karik. É, ela amou. E pra ajudar, porque criança, vocês sabem, né? Não tem paciência de esperar secar. Elas borram tudo. Você pinta e elas borram tudo. Aí o que que eu fiz? Eu dei umas espirradinhas na unha dela com isso aqui, pessoal. Que é muito, muito, muito bom. Eu super indico, tá? E isso aqui é um spray secante de unha. Super rápido e prático. Aqui vem falando assim, unhas secas em segundos. Tudo de bom. Então essa que é a dica de hoje, tá? E eu vim mostrar pra vocês, na verdade, foi a minha arte, pessoal. Olha lá como que tá ficando o salão. Tá muito legal. Olha a outra arte que eu fiz ali em cima. Vocês estão vendo que legal que eu fiz, pessoal? É um lustre. Eu vou virar a tela agora do meu celular, que eu tô gravando com o celular. É, só pra mostrar pra vocês que eu ainda estou em obras aqui. Olha, aqui, tá vendo? Tem a minha máquina de costura. Porque é eu mesma que tô fazendo as mudanças aqui no salão. É, vou dar uma voltinha aqui pra vocês verem. É, e ali, tá vendo? Olha, pessoal, que legal! Olha! Eu não sei se vocês gostaram, mas eu sim, tô super satisfeita. Ah, tá! Essa é a Moderninha. É, Moderninha Pro. É, eu não faço muito vídeos pra vocês, é, de recebidos, de produtos. Mas, é porque a diversidade de coisas que acontecem aqui, é, são muitas. Mas, se vocês quiserem, eu faço vídeo falando sobre a Moderninha, sobre alguns produtos aqui. Vocês deixam aí na descrição do vídeo o que vocês querem ver. Porque eu gravo, tá, pessoal? É, essa Moderninha aqui, ela é uma maravilha, tá? Ela é aquela que manda a mensagem, é, você passa o cartão, né, da cliente e ela já manda a mensagem no celular. É, ela não imprime a via, né, na verdade. Mas, ela é super prática e eu gosto muito e as clientes aqui também têm gostado bastante. Beijo! A outra já tá se despedindo. É, então eu vim mostrar, ô, nossa, até meu armário tá aberto ali, Larissa, meu armário ali. Fecha aí, meu amor. Isso. É, então, pessoal, é, aquela textura lá atrás foi eu que pintei. É, eu tirei esse espelho, tirei essa bancada e pintei essa parede que ficou linda, maravilhosa. Sabe? Eu tô amando tudo e, assim, eu quando eu tô determinada a fazer uma coisa, eu empolgo e eu gosto muito do que eu faço, eu amo fazer tudo isso, eu amo ser cabeleireira também, amo ser mãe, apesar de não ser fácil. Mãe! Né, pessoal? Mãe, eu quero pintar seu cabelo! Tá vendo, pessoal? Ela quer pintar meu cabelo. Então, eu tô com o rosto ainda manchado, ainda tô fazendo tratamento dermatológico e é por isso também que eu não tenho feito muitas makes, eu não tenho feito muitos vídeos, porque eu estou tentando deixar minha pele descansar, porque eu tô fazendo um tratamento à base de ácido e eu espero que dê resultado. Na verdade, eu tô até vendo alguns resultados, né? Apesar de hoje não tá com o semblante muito bom, mas mais por causa da olheira, que eu não dormi bem, né? Por motivos que não vem em conta agora, mas mais tarde, quem sabe, eu falo pra vocês. E é isso, pessoal. Olha, um beijo, muito carinho, tá? Muito carinho aí, energias positivas pra vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Esse vídeo, ele vai pro ar agora, agora mesmo. Eu espero que vocês curtam aí. E é isso. E desejo um bom dia pra vocês. Deixa meu joinha aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, por favor, que vai me incentivar a gravar mais pra vocês. E beijo, beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!